Olá pessoal estamos aqui para falar sobre inteligência artificial um conceito mais amplo, trouxe para vocês Emerson Macedo novamente aqui no canal e ele que também está muito dedicado a esse tema, vai falar para a gente o que ele está fazendo sobre isso e a gente vai dar um, fazer um papo geral aqui sobre todos os conceitos que tem revolucionado o mercado e vai mudar o nosso futuro, tudo vai ser diferente daqui para frente. Bom Emerson, eu tenho algumas perguntas aqui para você, mas eu queria começar até antes de você explicar o que você está fazendo aí com AI e etc, eu tenho reparado o seguinte e eu queria começar até um pouco pela história e porque o que levou você a dar um foco tão grande agora com esse tema, porque AI é uma coisa velha, eu entrei na faculdade de ali em 99, fiz cadeira de inteligência artificial, no máximo o professor já ficava satisfeito se a gente conseguia pelo menos fazer alguma coisa lógica ali, mas era um tema que a gente, todos esses conceitos básicos que estão por trás do Open AI e etc, eles vêm ali dos anos 50 e 60, a gente tem um grande ato, saímos da faculdade e não sabia o que fazer com aquilo, assim, me parecia que eu só vou usar inteligência artificial se eu for trabalhar numa coisa muito especialista ali para a Petrobras, para alguma coisa muito específica, geralmente envolvido com robótica, enfim, era um tema muito para e super especialistas, porque até as pessoas da área não tinha muita familiaridade ou necessidade no dia real. Do nada, em plena pandemia ou saindo ali da pandemia, surge o chat e PT, que é aquela coisa que dá uma revolucionada porque ele sai da esfera técnica, ele estoura uma bolha, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar agora inteligência artificial com um chat, com um prompt, simplesmente, e se eu for um pouco mais esperto e se eu for um pouco mais esperto e pegando alguns macetes, eu consigo extrair muita coisa sobre isso e explica um pouco para a gente, assim, o que foi que causou nessa revolução, porque é que do nada explodiu e vai mudar toda a nossa vida e aí você entra também explicando o que é que você está fazendo aí, porque é que você resolveu focar nesse tema. Bom, pessoal, bom dia aí, boa tarde ou boa noite, vai depender da hora que você estiver assistindo. Eu sou Emerson Macedo, trabalho na área de software há quase 30 anos, conheço o meu fã também há bastante tempo e no último mais de um ano é dedicado quase que 100% à inteligência artificial e muita coisa aconteceu nesse último ano e vai acontecer muito mais coisa, né? Então, é um pouco disso aí. Também sou formado em computação, eu entrei na faculdade em 98, né? Estudei inteligência artificial também, eu estava olhando meu histórico escolar lá, peguei meu diploma histórico escolar lá, eu passei, eu passei com nota acho que 7, 6, 8, inteligência artificial na cadeira lá e, de fato, assim, existe uma longa história, inteligência artificial não é nova, né? Ela vem há muitos anos e acho que vale a pena a gente dar uma passada sobre a história disso. Obviamente, não vai dar para detalhar tudo porque daria para ficar horas aqui falando sobre essa questão, mas de forma um pouco resumida, basicamente, basicamente, o principal limitador de fazer o que a gente está fazendo hoje é hardware, era hardware, né? Então, na época, na década de 60, né? A capacidade computacional da época, ela não ia permitir a gente fazer o que a gente faz hoje. Eu vou dar um salto para frente, para depois voltar, para você ter uma ideia, para você treinar um modelo como o GPT-4, você pode levar meses para treinar esse modelo. Aí, se imagina fazer isso na década de 60, você ia treinar o modelo durante 5 anos e aí, quando você terminasse de treinar, ele ia estar defasado 5 anos, então, não ia fazer sentido, né? Isso é um dos motivos pelo qual a gente não tinha isso antigamente e agora ficou mais viável. Outro motivo é com quantidade de dados. A IA generativa, que é o que a gente está falando hoje, né? Que é o chat GPT, o Stabled Fusion, lembrando aqui que a IA generativa não é só para texto, né? Quando você está falando de Midi Journey, de Leonardo IAI, tudo isso ele usa coisas treinadas para gerar outras coisas. Então, do mesmo jeito que o chat GPT usa texto para gerar texto, texto que ele aprendeu para gerar texto, o Midi Journey usa imagens para gerar outras imagens. É sempre assim que funciona nesse mundo da IA generativa. Então, faltava volume de dados e faltava capacidade computacional para isso, né? E, obviamente, também tem um movimento de hype, que é, se as pessoas repararem, quando anunciou-se o chat GPT, o Midi Journey, já existia há algum tempo, galera que usava Discord já sabia que existia isso, ficou quase que aquele negócio assim, caramba, lançaram isso, eu tenho que correr atrás. Aí, todas as empresas começam a se mover para correr atrás, para não ficar para trás. Tanto que, quem lembra, a primeira apresentação do Google foi aquele fiasco, né? Horroroso, naquela pressa de querer dar uma resposta, resposta de que nós somos o Google, a gente tem que fazer alguma coisa, aí falhou miseravelmente. Apesar de hoje ele ter o Gemini lá, né? O projeto lá deles, que está arrebentando também. Mas foi um... Foi tipo o lançamento do iPhone. Quando lançou o iPhone, todas as outras empresas de celular ficaram com aquela cara assim de, tipo, e agora o que a gente faz? A gente tem que correr atrás disso, né? Colocar o chat GPT de forma pública foi um pouco disso, né? Caramba, agora todo mundo pode usar a IA. Nós abrimos, democratizamos a IA para usuários comuns, de uma IA generativa, pelo menos, né? E aí virou o negócio de todo mundo correr atrás para ver quem chegava perto disso aí. E aí, outra coisa também, né? Que a IA dos anos 60 era basicamente um modelo de programação normal tentando simular o comportamento humano, né? Então, a IA que se usava nos jogos, a gente vê que os jogos eram mais burrinhos, né? A máquina, você começava de tanto jogar, aprender como que era a inteligência artificial dos inimigos, e aí você maceteava e ganhava o jogo, né? Hoje em dia é muito mais imprevisível o comportamento dos NPCs no jogo do que era antigamente. Então, era um modelo muito mais... Chamava de IA simbólica, né? Porque era uma programação com coisas mais pré-definidas tentando simular um comportamento humano, né? Os jogos são um ótimo exemplo disso, o jogo de videogame, de computador. Você via claramente que tinha muitas limitações ali porque não existia uma evolução no aprendizado conforme o jogo ia acontecendo. Mas, assim, de forma resumida é isso. Não, perfeito. E sobre essa história que você falou ali do fracasso do Google, da apresentação do Google, quem quiser saber um pouco mais, vou até deixar um link aqui, e eu ouvi esses dias um podcast que eu já sigo chamado Guerras Comerciais, você acha aqui no Spotify, que eles contam lá em três episódios, muito bem gravados, essa trajetória. Eu não acompanhava de perto a briga entre os grandes players, então eu perdi vários fatos ali, foi um bom resumo que eles fizeram aqui sobre essa história, vocês vão ver lá sobre os fracassos, quem saiu na frente e como foi. Bom, pegando até um gancho que você falou ali, já existia... O chat GPT já tinha alguns famosos, famosos hoje, mas que já existiam ali antes, mas eu acredito que, principalmente, o que eu falei antes, o chat GPT foi o primeiro que furou realmente a bolha, ele começou a afetar qualquer um. Assim, um cara comum, sei lá, o cara que não vive de tecnologia, um advogado, um contador, que ainda nem está tão digitalizado assim, é um cara que, do nada, chegou a uma super tecnologia para apoiá-lo. Eu, que trabalho com tecnologia há muito tempo, não consigo trabalhar sem chat GPT, desculpem, não consigo. E quando você aprende, eu vou já entrar um pouco sobre a utilização do chat GPT, quando você aprende realmente a começar a receber os benefícios, aí sim você vê que não tem volta. Nós não vamos conseguir mais trabalhar sem esse apoio muito forte em inteligência artificial. E aí, um outro tópico que eu quero abrir aqui, e você dá a sua opinião, que é principalmente profissões que eu chamo de um grande paternet, que é medicina, própria advocacia, que são profissões que exigiam muito estudo para decorar muitos padrões, você tinha que, ao longo da vida, ter uma bagagem muito grande de dados, de informações, para você, nada mais, nada menos, reconhecer padrões e indicar soluções, que é o que o médico faz. O médico não deveria improvisar, ele tem que seguir regras e técnicas e descobertas que já foram consolidadas para garantir a saúde. Então, ele é um grande paternet. O que é que a gente pode considerar daqui para frente? E falando da nossa profissão técnica também, a gente gosta de se considerar, nós temos várias discussões, somos mais craft do que engenheiros. Assim, 90% do que eu faço diariamente, ele é previsível, mesmo teste unitário, é previsível. A gente não tem boas ferramentas para fazer isso. Então, temos ainda que escrever muito código, escrever muita coisa que é braçal, que eu poderia ter geradores mais inteligentes que vão adaptar ali para aquele contexto que eu estou querendo desenvolver, etc. O que é que você acredita, Emerson, e o que você traz para, não só profissões técnicas, mas como é que você está vendo o que vai ser daqui para frente a utilização disso no mercado de trabalho? Legal. Eu vou pegar dois ganchos que você falou, por exemplo, o exemplo de medicina e o exemplo da nossa profissão para poder exemplificar bem. Eu vou pegar casos reais, que acho que fica mais legal colocar a minha opinião e, obviamente, tem um espectro de discussão muito grande. A minha opinião é apenas a minha opinião. Vai ter muita gente que vai discordar de mim e está tudo bem. A gente está no momento de descobrir isso e de solidificar esse conhecimento. Está todo mundo se redescobrindo. Eu vou pegar um caso aqui. Eu acho que, primeiro, vai ter, num espaço de pouquíssimos anos, muitas profissões vão ser disruptadas, vão acabar, vão se transformar e vai mudar, principalmente as profissões onde elas são mais prescritivas, onde o conhecimento manda mais do que o improviso. Então, se o conhecimento tem um peso maior do que o improviso, essa profissão vai ser disruptada mais rápido pela inteligência artificial, porque o conhecimento vai estar todo na inteligência artificial. Ele já está, na verdade. Agora, se o improviso, que é uma característica de toque humano mais, como é que eu vou dizer, mais importante, então, ela ainda vai, mesmo sendo modificada pela inteligência artificial, ela ainda vai sobreviver ou até ganhar mais força às pessoas que são dessas áreas. Vou pegar, então, por exemplo, a parte médica. A parte médica, ela é muito prescritiva, apesar das pessoas acharem que não. Então, assim, o médico, ele tem lá um conjunto de conhecimento que ele aplica conversando contigo. E ele entende. Então, quem vai a médico, quem foi a médico, sabe como funciona isso. Então, vou pegar um exemplo meu. E muito parecido com o modelo chatbot, né? Ele é um prompt que você vai interagindo com ele. Exatamente. Eu vou pegar um exemplo, e, obviamente, eu não vou citar o hospital nem nome de médico, mas foi um exemplo que marcou muito. Porque eu estou respirando inteligência artificial todo dia. Então, toda situação que eu vejo em qualquer lugar que eu estou, na academia ou fui no hospital, em qualquer lugar, eu fico pensando como a IA poderia ajudar. Natural isso. Então, assim, eu tive um problema, eu tive um machucado no braço que deu uma ferida que infeccionou ali. Sabe? Acontece, né? Pode acontecer com qualquer um. E aí, eu fui no médico. E aí, pô, uma médica formada em faculdade federal, top e tal, um hospital top aqui do Rio de Janeiro, um dos mais tops. Ela falou assim pra mim, ah, você toma isso aqui e deixa a ferida aberta, que tem que respirar e tal, não sei o que, você só lava normal e é isso aí. E nada do troço melhorar. E nada do troço melhorar. Só piorava, só inchava, só ficava ruim. Gente, o que que é isso? E aí, eu voltei lá, por acaso, era a mesma pessoa que tava lá. Falei, pô, não tá melhorando ela, não? Você já tomou antibiótico, não sei o que. E aí, eu falei, cara, não é possível. Aí, entrei no chat GPT e comecei a perguntar sobre ferida, tal, etc, e fui aprendendo. E aí, pô, o que que é o chat GPT quando você faz pergunta pra ele de coisa médica, por exemplo? Ele tem carregado dentro dele paper, estudo, artigo de médico que tá na internet sobre o tema. E aí, pô, eu descobri que o conhecimento mais atualizado diz que se não for um arranhão, se for uma ferida, assim, você deve sempre manter fechado, com curativo adequado pra manter a umidade necessária pro processo de cicatrização. E aí, eu comecei a ver os artigos de referências e tal, e vi que os médicos mais top que tem, porque hoje em dia você tem acesso a eles através dos artigos que eles publicam na internet. Dizem que, a não ser que for um raladinho, se for uma ferida mais complexa, você deve fechar ela pra proteger de sujeira, de infecção, etc. Só tirar quando for lavar e manter aquele local úmido, porque a umidade ajuda na cicatrização, coisa que eu não sabia. e a médica lá, tipo, formada na faculdade federal, sei lá, porque ela tava me dizendo aquilo, eu não tô aqui pra julgar a pessoa. Sem estender nesse assunto, né, o que que acontece? Eu fui num lugar consultado por uma médica, e quando eu fui no GPT fazendo a pergunta certa, eu estava sendo consultado por 50 milhões de médicos do mundo inteiro, entendeu a diferença? E aí eu fui fazendo as perguntas e eu falei pra ele, ó, me faça as perguntas que eu preciso responder pra você saber me dizer o que fazer. Como se eu estivesse conversando com o médico, é o que você falou, tipo um chatbot. E aí, cara, eu tô falando é sério, quando eu passei a lavar e fechar a ferida, curou rapidinho. E aí eu falei, cara, que bizarro. A profissão do médico, ela vai ser disruptada muito rápido. E eu não tô dizendo que o médico não vai ter valor, mas o médico, ele vai ter que conseguir usar a IA pro conhecimento e usar o toque humano dele da avaliação visual da hora ali, que a ferramenta ainda não consegue fazer com tanta precisão, sabe? Então, eles vão ter que se reinventar, porque a maior parte do trabalho deles provavelmente é conhecimento, eu não sou da área médica aqui, eu só trouxe um exemplo anedótico do que funcionou comigo que me fez pensar. Agora, trazendo pro campo da nossa área, que aí eu tenho propriedade pra falar... Mas até antes, só te cortando, pra aproveitar esse gancho que você falou, que também tem muita discussão, inclusive nesse podcast que eu acabei de recomendar um pouco antes, do Guerras Comerciais, o quarto episódio da série que eles falam sobre IA, é uma pesquisadora, não vou lembrar o nome dela agora, que ela comenta muito sobre isso, sobre questões éticas, etc. E sobre, na opinião dela, os professores devem trazer pra dentro da sala de aula e não simplesmente ignorar, e eu concordo muito com você, as profissões vão ter que vão ter que se reinventar, e o pessoal não tem como dar um passo atrás. Inclusive, essa greve recente agora lá em Hollywood, lá nos Estados Unidos, dos editores e dos criadores, os roteiristas, é engraçado e estranho, porque, assim, a gente já viveu essas disrupções tecnológicas várias vezes. eu não sei o que é que passa na cabeça do grupo lá, mas se eles acham que eles vão conseguir ter alguma lei que impeça o uso da IA, assim, é a luta perdida. Eu imagino que eles estão tentando, sei lá, racionalizar o uso pra não perder os empregos, etc. Mas, dá pra ver como, assim, o que a gente chamava de mundo criativo, que eram as artes, ciências, etc., na maior parte das vezes é um mundo de reconhecimento de padrões, no fim das contas, como pintura, todo mundo acha que, assim, um pintor, ele é 100% inspiração, mas 90% no mínimo é técnica, né, tem o estudo das cores, tem toda uma técnica e até matemática e física, física química por trás, então, tudo tem lá uma ciência muito clara, mas, pegando o teu gancho ali que você falou sobre esse caso anedótico da médica. Qual o problema também que a IA, no seu ponto de vista, vai trazer, principalmente pro brasileiro, que ele acha que sabe muito, assim, é diferente o Emerson, um cara formado, que estuda pra caramba, entende as implicações de tecnologia e o brasileiro médico, médio, que se considera treinador da seleção brasileira e entende mais de futebol do que o cara que tá liderando. Então, como é que vai ser a implicação disso também com um poder muito grande na mão ali do povão e a facilidade que se tem de linchar as pessoas, de prejudicar agora com o poder dele nas mãos? Eu acho que a gente tem que olhar por dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto de as pessoas não sabem ainda usar a IA generativa, então, elas não sabem nem fazer as perguntas, que é o prompt, escrever o prompt pra ter a resposta correta. então, elas provavelmente não vão aprofundar muito bem, vão pegar qualquer coisa ali, vão pinçar alguma coisa e vão começar a falar besteira. Ah, mas a IA me disse isso. Sabendo que a maioria dos brasileiros é analfabeto funcional, que é pessoas que leem e não compreendem o que leem, basta a vista só você entrar no Twitter. A pessoa não consegue compreender um texto simples e distorce tudo que está sendo falado em diversas postagens e artigos, etc. Partindo do princípio que a pessoa está de boa intenção, obviamente, que ela, de fato, não está querendo propositalmente distorcer. Aí, imagina usando uma inteligência artificial. Vai ser o caos, já está sendo o caos. Isso é um aspecto. Agora, vamos pegar um outro aspecto. Beleza? Vou mudar aqui um pouco de prisma. Vamos pegar agora por um outro aspecto. O aspecto dos profissionais. A barra vai ter que subir. Por quê? Hoje, você vai ser atendido para um médico, ele fala qualquer groselha e te manda para casa. A gente sabe disso. Seja rede pública ou rede particular. Então, isso vai fazer a água bater no bumbum deles para eles serem melhores. Para eles, tipo, poderem se reinventar e serem menos levianos. Porque, hoje em dia, vamos combinar. A quantidade de gente que relata que, ah, eu fui no médico, falei meia dúzia de coisas, aí o médico mandou eu tomar Neuzaldina. Isso é um dos motivos pelo que as pessoas se automedicam para caramba. Porque você fica duas horas na fila do hospital para chegar lá e o médico te mandar os remédios padrão. Paracetamol, dipirona, não sei o quê, ou dizer que é virose, vai para casa, toma um banho e deita. Então, a barra vai subir. A inteligência artificial vai fazer a barra dos profissionais subirem para eles serem melhores. Porque o que eu acho que vai acontecer cada vez mais em alguns ramos, e eu estou falando aí do exemplo do ramo médico, é a galera vai aprender, vai se consultar com o seu médico de inteligência artificial e vai se automedicar. Porque você começa a ver que você está indo no hospital, você está indo no pronto-socorro, a pessoa está te falando groselha, e aí você vê que a inteligência artificial está te dando uma resposta melhor. Eu vi vários artigos dizendo que, inclusive, a IA foi mais empática nas respostas do que a resposta de médico, é sério. Então, você pensa assim... Duvido nada. Aí você pensa assim, pô, eu vou me consultar com a IA. Então, eu acho que a barra vai subir, olhando por esse outro lado. tem um lado do caos, da galera vai falar besteira mesmo, e tem um lado também da barra da galera subir, de quem é profissional, é passar a ser melhor e entregar melhores resultados e respostas e trabalho para as pessoas que estão com essa expectativa. Como eu vejo. E antes de você entrar na questão técnica, que eu já vou te interromper duas vezes, porque eu vou pegar outro gancho do que você falou, e aí a gente já entra no exemplo técnico, o que eu percebi, por exemplo, quando eu comecei a usar o chat GPT, logo quando saiu, as primeiras perguntas também não conhecia muito bem, aliás, todo mundo passou a conhecer ali, mesmo pessoas mais técnicas ou não, a interface é a mesma, só que a primeira resposta do chat GPT, assim, é clássico, é um textão genérico, ipsi literis, igual aqueles aqueles geradores de lero-lero que tem na internet, assim, ele coleta alguma coisa e te dá uma resposta, no início, até ele mentia muito, no bom sentido, porque a máquina não mente, ela só tenta te encontrar o que você pediu e não sabe pedir, aí você vai pegando um pouco do traquejo ali, tanto que eu comecei a aprender a perguntar para ele, então, gostaria de saber sobre isso, encontre a data, primeira vez que foi citada, não dê qualquer resposta, se realmente eu não tiver um link, cara, já teve caso do chat GPT me dar um link que não existe, de paper que não existe, enfim, porque ele vai consumindo as fontes verdadeiras e falsas também, enfim, todo bolo de dados ali, então, mas na hora que você aprende a fazer a pergunta certa, que eu acho que é a parte mais difícil hoje de usar o chat GPT, e você vai fazendo duas, três, quatro, cara, quarta interação comigo já sempre resolve minha vida, eu já fui muitas vezes até a oitava interação, não tem como diferenciar um ser humano do chat GPT, quando você já está na quarta, quinta interação no mesmo contexto, porque ele vai até aprendendo com aquele contexto, cercando mais ali, então, é uma coisa muito poderosa, e isso eu vejo, hoje eu não consigo trabalhar sem chat GPT, sem, eu estou usando inclusive o da AWS aqui para testar, no editor direto, enfim, eu não consigo trabalhar mais, principalmente uma pessoa que eu percebo, quando é mais sênior, você já sabe fazer as perguntas melhores, cara, assim, é sensacional, é o verdadeiro pair program com intimidade que eu tenho aqui, sem medo de fazer besteira, então, eu ver, aí, é o gancho para você voltar ao que você estava falando ali sobre os exemplos práticos de como vai ser daqui para frente, eu não, um, eu não consigo imaginar desenvolver sem o apoio dessas ferramentas daqui para frente, e dois, qual é o que vai ser a próxima onda, porque a onda foi chat GPT, foi a primeira onda, não conseguimos mais viver sem ele, o que é que vai ser o disruptivo do disruptivo, assim, para onde é que a gente já está sinalizando que essa coisa vai ainda ser mais bombástica? Voltar um pouquinho para falar do que você disse sobre o GPT de terceira, quarta interação, o GPT, ele é um assistente de propósito geral, ele é muito aberto, certo? O que está começando a acontecer, primeiro, existe um, um negócio chamado engenharia de prompt, que é como você escrever o prompt para conversar com os modelos de linguagem grande, as LLMs, por exemplo, o GPT, e isso tem uma técnica para você poder conversar e ele te dá as respostas da forma correta, isso é o primeiro passo, isso é um campo de conhecimento muito grande, então, assim, quando você está usando o GPT direto, no chat, chat GPT, você está num espectro muito amplo, ele dá até bastante trabalho, às vezes, para você obter as respostas que você quer, mas funciona muito bem e ele é muito flexível, então, eu costumo dizer que você usar o chat GPT, por exemplo, como você falou, para programar ou para fazer algumas coisas, o pair programming, é como se você tivesse 10 estagiários a 20 dólares por mês, que é o preço da versão paga, trabalhando para você um valor muito baixo, a verdade é essa, e isso é muito bom, só que o próximo passo é você ter os assistentes específicos, entende? Que é o seguinte, são assistentes que fazem tarefas específicas num escopo mais fechado, e aí é muito mais assertivo, por quê? Quando você está num escopo amplo do GPT, já viu que às vezes ele para de responder, se tem que começar de novo, já viu esse tipo de problema, ele começa a alucinar, como o pessoal fala, o GPT alucinou, quem está me dando uma resposta meio louca, eu vou começar de novo, é porque ele tem a questão de memória de curta duração e memória de longa duração, e ele tem dados muito amplos, fonte falsa, como você falou, por exemplo, eu montei um assistente recentemente num playground para mim, de brincadeira, que é um assistente que se chama Vou Ser Preso, aí você diz o que você fez, e aí ele diz se você pode ser preso ou não, aí você fala, tá, mas o que é isso que você está falando, né? Isso é o seguinte, eu peguei e montei um assistente para mim, que eu carrego o código penal brasileiro dentro do assistente, e aí o código penal é o código penal, né? então, eu poderia carregar, por exemplo, processos e sentenças penais do Brasil inteiro, eu não carreguei isso, então eu carreguei o código penal, carreguei algumas coisas ali, né? E aí eu digo assim, sei lá, roubei um pote de manteiga no mercado, aí eu pergunto, aí ele diz se eu vou ser preso, qual a pena, não sei o quê, então assim, ele é um assistente fechado nesse escopo, no escopo do código penal brasileiro para eu saber se eu cometer uma determinada infração, se eu posso ser preso ou não, e eu posso também fazer um outro assistente baseado em saúde só, ao invés de usar o GPT de forma aberta, eu posso criar um assistente que eu que eu carrego sei lá, um cardiologista, então eu carrego conhecimento sobre o espectro de cardiologia na medicina, papers acadêmicos sobre questões de cirurgia do coração, problemas no coração, etc, carrego minhas fontes de dados totalmente específicas, fecho o escopo, isso se chama RAG, Retrieval Augmented Generation, é uma forma de você fechar um escopo, de carregar a base de conhecimento que você quer trabalhar em cima, e aí você começa a perguntar em cima dessa base de conhecimento ou criar softwares específicos para você não fazer perguntas tão abertas em cima disso aí, e aí você começa a você, enfim, ser mais assertivo no que você quer e deixar menos aberto para você não ter que ficar conversando muito e fazendo cinco, dez perguntas para chegar na resposta que você quer e ter respostas mais precisas, eu não sei se eu fui claro, eu estou falando aqui, se você quiser você me interrompe, então, por exemplo... Eu te fiz uma pergunta ali, qual o próximo passo do chat GPT inaugurou uma onda que não tem passo para trás, e eu entendi pela sua resposta que é o RAG ali, RAG, que são assistentes pessoais, aí pegando já esse gancho aí seu, assim, a nossa área, é muito fácil pensar em termos de desenvolvimento, você até antes aqui da gente começar a gravar, você me falou ali sobre que eu não conhecia o v0.dev, para quem não conhece também ali da Vercel, sensacional aqui, um chat, e esse é um exemplo, né, de assistente focado, específico, cara, eu pedi aqui, create a login screen with React Native and Redux, ele gerou a parada toda para mim, com código fonte para lá, e é só clicar no botão pelo PCB que ele vai para o Canvas e, ou vai para o código, você tem para publicar se você quiser, e pode publicar no Vercel, publicar direto, então, a gente, mas assim, desenvolvedor, geralmente, ele está mais familiarizado com a tecnologia, ele vai descobrir assistentes e formas de criar esses assistentes muito rápido, e agora, explorando, voltando, inclusive, para aquele ponto lá, um cara que é agilista, gestor de, eu não vou nem para a área de advogado, etc, vou continuar ainda no mundo de tecnologia e produto digital, imagina que eu quero criar uma startup, ou eu estou dentro aqui de uma grande corporação, e quero usar esse conceito, eu, uma pessoa não técnica, como é que está o mercado para eu criar esses assistentes, o que é que tem de engine, enfim. o que acontece? Hoje, a OpenAI ainda está muito na frente de todo mundo, mas como eu gosto de dizer, no final, o OpenSoci, ele acaba sempre vencendo no software, no desenvolvimento geral, hoje em dia, a gente usa, as ferramentas são tudo código aberto, as que a gente usa as principais, de um jeito ou de outro, linguagens de programação, frameworks, essas coisas, elas acabam evoluindo muito rápido. Hoje, você tem, a OpenAI, ela tem uma API de assistentes para você criar assistentes em cima do GPT, ainda tem uma série de limitações, mas funciona bem. E você tem um framework que ficou muito famoso, que é o LangChain. O LangChain virou o de facto para você desenvolver LLMs. Então, assim, você, é quase como se fosse, para quem entende o Tecniquês, um Chain of Responsibilities, lá do padrão do Gang of Four, então você tem uma cadeia para você executar as coisas. Então, você monta uma aplicação e aí, o LangChain, lá dentro dele, ele tem a parte de RAG. Então, assim, você tem a parte de RAG, onde você consegue montar isso com frameworks de mercado. Então, por exemplo, o próprio Redis tem um negócio junto com o LangChain para você fazer RAG. Porque o que é RAG? você pega a tua fonte de dados, você destrincha ela, eu não vou entrar aqui no detalhe técnico, tá? Então, você tem vários documentos PDFs, TXTs e artigos e tal, você destrincha ele, tokeniza, tá? Que é um processo de tokenizar, e aí você guarda para na hora de fazer a pergunta estar tudo ali dentro, sabe? Quase um mecanismo de busca, não é isso, mas é só para exemplificar. Então, você pega os teus dados. Mas pelo que eu estou vendo aqui, ainda é um framework, ou seja, as pessoas, elas precisam entender um mínimo ali de tecnologia para instalar, para construir. O que é que a gente se imagina na posição de um gestor de produto, de um gestor técnico que não está tão familiarizado com os conceitos, etc? O que é que tem mais visual? Inclusive, o que é que está trazendo numa camada mais aberta que qualquer um pode chegar lá com o mínimo de entendimento de lógica e conseguir já criar? Ou se ainda não estamos nesse mundo? Hoje, para isso, a gente tem mais forte é do próprio chat GPT da OpenAI, os GPTs, que é crie o seu próprio GPT. No próprio chat GPT você tem isso. Você pode criar o GPT. Eu, por exemplo, criei o Serei Preso lá de teste, criei várias outras coisas lá e criei via API também. Eu fiz o teste como é criar como um usuário e como seria criar como um programador. Então, ele tem aí esse Serei Preso que eu criei lá que é você criar os GPTs. Então, pelo que eu entendi que você falou, imagina que eu estou dentro de uma corporação e eu tenho aqui, sei lá, eu trabalho num varejo aqui, num varejista e eu preciso resolver um problema de status de pedido. Descobrir aonde o pedido está parando. Estou montando aqui um exemplo fictício baseado em problemas reais e eu quero criar um GPT focado nisso. Claro, eu vou ter que alimentar as informações quais são os principais problemas, etc. Hoje, o chat GPT já fornece isso que eu não preciso nem entender sobre a API pelo que eu entendi que você falou. Só que aí eu tenho um poder um pouco maior. Eu consigo dedicar ali alguns desenvolvedores já, tá, consigo agora colocar pessoas técnicas para resolver esse meu problema e eles vão conectar via API e etc. para alimentar isso. Então, o Langchain seria a melhor opção hoje. Mas o que é que tem mais, agora aprofundando tecnicamente, eu quero construir o meu próprio chat GPT. O Langchain. O Langchain mesmo. É o Langchain. Porque basicamente, tipo, assim, você vai ter que escolher um modelo de linguagem. Você não vai criar o seu. Treinar um modelo de linguagem demora meses. Você não vai criar o seu modelo de linguagem. Então, hoje você tem, assim, uma quantidade de modelos de linguagem, assim, bizarramente grande, né? Então, você não vai pegar agora e falar assim, ah, eu vou criar o meu modelo de linguagem. Não. Você vai pegar, vai escolher um modelo de linguagem e simplesmente você vai pegar e utilizar ele com seus dados. O que isso significa na prática? Na prática é, você vai pegar, por exemplo, um Langchain, você vai pegar todos os seus documentos, suas fontes de dados, né? O Langchain, ele tem um conceito de de você pegar e fazer um um Retrieval, né? Dentro do RAG, né? Tipo, como que eu pego e puxo esses dados? Cara, e aí você pode pegar HTML, PDF, código, você pode pegar arquivo que está no S3, num site público, Google Docs. Cara, você tem Retrieval para tudo, né? Que aí você vai entrar num conceito de Document Loaders, né? Que é como que eu carrego um documento. Cara, aí você vai embora. CSV, Markdown, é tipo, o céu é o limite, entendeu? Então, quando você pensa nisso, cara, você não tem, você não tem limitação do que você quer pegar. E aí, você vai pegar isso, né? Vai fazer o trabalho do RAG, vai armazenar num num database vetorial, um Vector Database, que é para isso, né? E aí, depois, você vai consultar isso, né? E o LangChain, que é o de facto, hoje, ele já te dá todo o ferramental para você fazer isso. Então, você pega sua fonte de dados, faz o trabalho do RAG, que é, né? Ler, tokenizar, gerar os embeds e armazenar, e aí, depois, você consulta e monta o seu assistente. Então, eu estou simplificando para caramba aqui, porque, como eu te disse, enfim, dá para ficar horas aqui falando de cada pequeno detalhe técnico, mas não é difícil fazer isso hoje, tá? Tem muita documentação, tem muito suporte, tem muita, muita, muita coisa pronta, né? Por exemplo, a própria Redis, ela liberou um template para o LangChain, porque o LangChain, ele tem template, tá? Ele tem template. Então, você tem um template de RAG, por exemplo, da própria Redis, para você montar um RAG, usando o Redis. E aí, cara, tem todo o exemplo lá, usando o FastAPI do Python com o Uvicorn, cara, tem tudo assim, tipo, já prontinho, como você faz, sabe? Assim, já está ali, ó, mão beijada, entendeu? Então, assim, aí você brinca com isso aí à vontade. Para a gente finalizar aqui esse episódio, fala um pouco aí do seu trabalho, como é que você está focando, o que é que você tem feito em relação ao tema, os seus links para o pessoal acompanhar. Tá, me permita pegar esse gancho, eu vou falar do que eu estou fazendo e vai pegar no gancho que acho que é uma parte que vale a gente explorar em um outro episódio, talvez, que é como se impacta o desenvolvimento de produto, não só a parte técnica, mas como se impacta o desenvolvimento de produto, porque eu acho que muita coisa muda. Então, no papel de quem é product manager, no papel de quem está cuidando de equipe, formando equipe, criando equipe, que perfil de pessoa contratar, né, o que essas pessoas deveriam aprender para poder fazer bem o seu trabalho, do mesmo jeito que a barra do médico sobe, a barra dessa galera também sobe. Então, acho que é um tema importante da gente explorar. E tem muito a ver com o que eu estou fazendo. o que eu estou fazendo, né? Eu fundei uma empresa chamada B-Tech AI, focada em 100% inteligência artificial, e o meu objetivo, apesar de eu poder fazer poucos slots de uma consultoria ou mentoria, o meu objetivo é desenvolvimento de produto, tá? e a minha tese da empresa como propósito é escalar a empresa sem pessoas, sem utilizar pessoas, utilizando a inteligência artificial. Como eu disse, os GPT, as IAs, elas são assistentes que você, sabendo comandar, eles fazem o trabalho para você. Então, onde que eu quero chegar? eu fiz um trabalho que não estava dentro do meu roteiro, que foi, eu participo como investidor de uma empresa chamada Jobs, então eu sou sócio investidor da empresa, e um dos trabalhos que eu fiz para Jobs, além de ser um investidor e membro do conselho, eu fiz o boot da empresa para o founder, 100% com inteligência artificial, no code, low code, automação. Sem codar praticamente nada e toda porção de código que foi feita foi feita com IA. Eu não peguei, não codei nada da minha cabeça, foi muito pouco, muito, muito, muito pouco, e tudo que foi feito foi feito com IA ou usando ferramentas de IA, ou ferramentas de low code que usa IA, tipo esse V0, é um exemplo disso. Então, isso é um novo paradigma no desenvolvimento de produto, onde você consegue construir um produto do zero com ninguém, praticamente, ou quase ninguém, utilizando inteligência artificial e esse tipo de ferramenta como o V0 e outras que existem mais, chat GPT, build chip, Xano, enfim, tem uma série de coisas que estão no jogo hoje que você muda. Então, eu fiz esse trabalho, foi uma prestação de serviço que eu fiz, ou seja, a rentabilidade acaba se tornando altíssima, você não precisa gerenciar equipe, você não precisa fazer uma série de coisas e tudo automatizado, tudo com inteligência artificial também, e a Btech AI também é uma empresa que eu tenho a missão de levar o conhecimento da inteligência artificial para as pessoas, tem um canal no YouTube, tem um canal, tem um Instagram e tem o Twitter, tudo arroba Btech AI, você pode deixar aí para o pessoal os links e eu estou desenvolvendo um produto que eu já coloquei no meu Instagram, que é eu ter um propósito, então assim, eu vou contar um pouco disso mais nas minhas redes, mas aos 26 anos eu era extremamente obeso e agora aos 42 eu tenho uma outra saúde e um outro corpo. Demorei muito por falta de conhecimento, por falta de entendimento, mas também a tecnologia ela pode nos ajudar a isso e eu estou quero lançar, não sei se eu consegui, tenho minha meta de lançar até o final do mês de janeiro agora o aplicativo nas lojas que vai, que é totalmente baseado com inteligência artificial para ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, então basicamente você tira uma foto da sua geladeira e da sua dispensa e ele gera para você uma refeição aí você diz se é almoço se é janta se é lanche uma refeição saudável excluindo os itens basicamente processados e ultraprocessados e focando em elementos naturais o mais natural possível então se tiver lá sei lá um pacote de biscoito ou bolacha dependendo de onde você é e como você chama ele não vai incluir nessa refeição ah, mas por quê? porque é o propósito do app é fazer você comer saudável e não comer porcaria e comece com o que você tem estilo Kanban comece com o que você tem não faça revolução então ao invés de eu chegar e falar para a pessoa ah, vai no mercado compra isso isso, isso não tira uma foto da sua geladeira e da sua dispensa que eu vou te te dizer o que fazer tem modo de preparo tem foto de como vai ficar o prato gerada por inteligência artificial e você pode dizer caso você tenha alguma ideia os seus macronutrientes ah, eu quero que o prato tenha 200 gramas de proteína e 300 carboidratos ele monta se você quiser ah, eu quero 100 gramas de proteína e 200 carboidratos ele vai pegar as suas fotos vai pegar os ingredientes mais saudáveis e aqui saudável eu não estou entrando em questão se você é onívoro se você é vegano ou vegetariano ele não vai por enquanto fazer isso claro que se a pessoa disser que ela quer vegano vegetariano ou um negócio diferente ele monta também excluindo determinados alimentos mas o foco em alimentos naturais inicialmente o mais natural possível evitando processados e ultraprocessados então esse é o trabalho que eu estou fazendo o app não tem nome ainda eu estou testando alguns nomes mas basicamente a ideia é ajudar a solo founders a criar sua startup de tecnologia sem encher de gente sem ter que montar equipes grandes e criar aplicativos softwares de IA que que possam ser altamente escaláveis para a empresa então hoje esse é o meu foco é esse o trabalho que eu estou fazendo e a minha tese é essa e por isso que eu acho que o desenvolvimento de produto está sendo disruptado para ser feito de uma forma completamente diferente da que a gente está fazendo hoje no mercado na indústria em geral eu acho que muita coisa vai mudar com o uso dessas ferramentas que a gente tem hoje e que eu acho que não é algo de geek programador é algo que pessoas que são middle managers gestores sitios tem que estar por dentro disso também para poder usar essas ferramentas ao invés de montar aquelas 5, 10 equipes para codar um monte de coisa do zero que eu acho que não faz mais nenhum sentido cada vez mais então acho que é um pouco disso a minha experiência desse último ano e eu acho que isso vai ficar cada vez mais forte nos próximos anos Perfeito Bom pessoal obrigado Emerson aqui pela participação como eu falei esse é só um primeiro vídeo sobre uma série que a gente vai trazer aqui sobre vários assuntos aprofundando vários itens quando a gente fala de AI principalmente nesse mundo atual depois da chat a PT ter dado uma balança do mercado nós temos uma infinidade de assuntos e interligações desses assuntos com o que a gente faz no dia a dia em todas as profissões então é um tema que nós vamos explorar bastante principalmente com o que o Emerson falou como é um canal aqui baseado em gestão de produtos digitais desde a parte técnica até a gestão a própria construção de produtos ela está sendo disruptada então isso vai balançar muito com o que a gente faz aqui no dia a dia principalmente em todos os temas que o canal traz para vocês bom até uma próxima e em breve a gente traz mais assuntos relacionados a AI a AI